Saber por onde nós gastarmos o dinheiro é muito importante, que vai acabar por cair na tua questão. É preciso saber onde é que ele está a cair e depois analisar e perceber de que forma que eu posso dividir o meu dinheiro. Ok? Porque para tu iniciares um negócio, porque vou lá chegar, não é? Tu tens que ter, portanto, algum dinheiro ou pelo menos uma perspetiva de teres esse dinheiro recuperado para pagar a essa pessoa que te emprestou, por exemplo, o dinheiro para tu voltares a iniciar. Então, a minha dica, mesmo para uma pessoa que hoje está com algumas dificuldades, é começar a dividir o dinheiro que recebe. Ok? E dividir esse dinheiro que recebe, pode dividi-lo, por exemplo, em 3 partes, em 4 partes, em 5 partes. Eu, por exemplo, divido o meu em 6 partes, ok? Portanto, com percentagens diferentes para essas 6 partes. Como é que eu divido? Podes partilhar agora para as pessoas? Eu pego no meu dinheiro e divido em necessidades básicas, que é onde está a maior parte, neste momento. Mas é interessante que ao longo do tempo, essas necessidades básicas, a porcentagem, à medida que vais prosperando, portanto, até vai sendo a menor parte que tu dividas. Tenho depois uma parte dividida que é importante para nós termos uma descarga mental e estarmos sãos a lidar com o dinheiro, que é o tempo livre, isto é, nós também termos algum dinheiro de lado para gastar, para gastar, literalmente, para as nossas, portanto, coisas que queremos, como, por exemplo, ir jantar fora ou tomar o pequeno almoço. Se eu não tenho capacidade para jantar fora, pá, se calhar um pequeno almoço já me alimenta um bocadinho esta liberdade de eu escolhi tomar o pequeno almoço fora. E isto é importante para nós começarmos a visualizar aquilo que queremos atingir. Depois, instrução financeira, que era aquilo lá há bocadinho que estavas a falar. É preciso as pessoas, muitas vezes, depois terem dinheiro, portanto, há pessoas que prosperam exatamente porque fazem investimentos, não é? Portanto, instrução financeira é exatamente para tu teres algum dinheiro de lado para futuros investimentos que possas fazer, portanto, começares a ter esse dinheiro de lado. E pode começar por comprar um livro. Exatamente, tal e qual, que não quer dizer que seja um negócio. Seja algo, investimento para ela, para a pessoa, tipo, se instruir, ok? Daí ser instrução financeira, por exemplo, que até possas chamar a isso. Depois, portanto, teres algum dinheiro também para poupança, ok? Sempre uma parte, nem que seja um décimo, para poupança. E a ideia da poupança não é para tu teres o dinheiro e usares quando quiseres. Não, é mesmo para tu estar guardado, é para poupar. Para um dia que tu fiques sem emprego, para um dia que tu fiques, portanto, com o teu rendimento cortado em determinada porcentagem, essa poupança ser capaz de te alimentar durante esse período. Por exemplo, ok? Não mexe. Não mexe. É dinheiro para não mexer. E depois, uma outra parte. Para doações, ok? Isto é, para prendas, para coisas que queiras comprar para ti ou para doar a alguém. E é importante isto. Às vezes, nós temos que dar para depois de amanhã para receber, está bem? Portanto, podes ter uma parte do teu dinheiro também dividido em doações. E se já tiveres algum outro ativo, ok? Teres uma parte para alimentar esse ativo, ok? Portanto, daí estar a falar em seis partes, está bem? Portanto... Necessidades básicas, resumindo. Necessidades básicas. Portanto, alimentação de um ativo, ok? Instrução financeira, portanto, dinheiro para investires em ti mesmo. Tempo livre. Doações, ok? E... Poupança. E poupança, ok? Poupança. Portanto, são estas seis. Malta, esta dica já merece um leic. Precisas de, numa fase inicial, fazer logo isto tudo. Se não tiveres capacidade para, faz pelo menos, ok? Três delas, está bem? Isto é, necessidades básicas. Tempo livre, está bem? E poupança barra instrução, está bem? Portanto, isto é... Não é para não tocar, mas se aparecer a oportunidade de tu investires em ti para criares valor, está bem? Tu usa esse dinheiro para investires em ti. Se é um livro, se é uma formação... Surgiu uma oportunidade de eu iniciar o negócio. Onde é que eu vou buscar esse dinheiro? Posso ir buscar esta poupança, esta instrução? Não, não vou investir dinheiro. E vai ao encontro da pergunta que tu estavas a fazer. Que é, mesmo sem dinheiro, não é? Mesmo com dívida, é possível nós iniciarmos projetos novos. E foi isso que eu fiz, ok? Portanto, eu ainda não estava a fazer esta... Porque a primeira lição do pai rico, pai pobre é primeiro paga-te a ti mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Primeiro paga-te a ti mesmo. É possível nós, com dívida, prosperarmos e fazermos outras coisas. E procurarmos outros caminhos e outras soluções. Então, portanto, foi aí que eu comecei. Portanto, eu arranjei forma de ter, por exemplo, o negócio que hoje tenho, não é? Portanto, é um negócio que com, portanto, 3 centenas de euros, portanto, estamos aqui a falar de 300 e qualquer coisa em euros, tu inicias o negócio e tens o negócio, neste caso, portanto... Montado. Montado, ok? Portanto, só tens que construir a tua carteira de clientes e começas, portanto, o teu negócio. Então, é teres este plano para, mesmo que tenha sido emprestado, tu já estás a fazer esta distribuição do dinheiro para pagar isso. Estás a entender? Se ainda não tinhas de lado para poderes usá-lo. Mas começa já. Mas tem um plano para aquilo que estás a ganhar, ok? Começares a fazer uma distribuição inteligente para poderes prosperar. Porque mesmo com pouco dinheiro é possível poupar. E onde é que nós aprendemos isso? No homem mais rico da Babilónia. Portanto, mesmo com pouco é possível nós pouparmos. Se soubermos onde estamos a gastar. Se soubermos onde estamos a gastar. O que acontece muitas vezes é, às vezes, depar-me com pessoas que até estão com vontade de mudar, mas ou me dizem, ah, eu até tenho dinheiro e está na poupança. E disse, ok, estás a poupá-lo e depois o que é que vais fazer com ele? Ah, não sei, depois tenho que perguntar, não sei o que mais. Ok, muito bem. E depois existem outras pessoas que dizem que nem sequer têm poupança, mas vejo recorrentemente a fazer maus gastos do dinheiro. Tal e qual. Ou seja, nem falo investimentos. Maus gastos. Que é, se calhar vão comer fora quando podiam comer em casa, se calhar vão, chamam o barito ou tudo e para ir fora, quando podiam, se calhar, fazer qualquer coisa mais rápida em casa. Se calhar preparam uma refeição em casa por 3 euros e, se calhar, pedem uma refeição fora, custa 10 ou 12 ou 15. Portanto, estão a gastar 5 vezes mais do que aquilo podia fazer por comodismo. E isso é uma fase inicial. As pessoas não têm. Têm que começar a perceber onde é que os estão a gastar. Porque se estás a receber um salário e não tens, ou realmente estás numa situação complicada ou estás a gastar mal o dinheiro. Portanto, é possível. Às vezes, e aprendi uma frase consigo, é possível sempre apertar um bocado mais o cinto e o cinto tem muitos buracos. E depois é possível fazer mais outro, não é? Porque há máquinas para furar os cintos. Tal e qual. Tal e qual. E isso é fundamental. Sabes que as pessoas muitas das vezes, ok, mas, oh André, eu não faço a poupança, mas também não faço a poupança porque eu preciso de viver. Eu tenho que aproveitar a vida. Eu também tenho que ter este comodismo de ir jantar fora, etc. Eu sei. E podes tê-lo. E podes tê-lo. Mas não faças aí na doce que estás a fazê-lo. Está bem? É isso. Portanto, em vez de gastar as 20 euros, procura só gastar 10. E pega em 10 e coloca na poupança. Está bem? Portanto, que não seja todo. Ok? Ah, mas eu fazer estas contas, não dá. Ah, as minhas necessidades básicas, tipo, retiram-me o dinheiro todo. Então, tens que fazer um plano. Portanto, isso é análise. Tens que fazer um plano. Isto é, ou retiras necessidades básicas, está bem? Na necessidade básica, está lá o ginásio. Oh pá, se tiveres que prescindir do ginásio e se tiveres que andar a correr na rua, oh pá, poupas na rua, por exemplo. Está bem? Se tens lá uma necessidade básica, como, por exemplo, ir ao cabeleireiro, oh pá. Vais menos. Vais menos vezes. Ou, se és homem, tenta fazer o cabelo em casa, por exemplo, não sei. Portanto, tens que analisar. Eu durante muito tempo, eu durante muito tempo, contando essa história do cabeleireiro, a Rita perguntava, a mãe da Rita é cabeleireira, e eu quando comecei a namorar com a Rita, andava sempre com o cabelo rapado. E antes, as pessoas, ou ali um por dia da minha vida, andava sempre com o cabelo rapado. Porquê? Isto não é porque eu gosto particularmente de andar de cabelo rapado, até no desgosto. Mas o que é que se passava era o seguinte, a minha mãe e os meus pais davam-me o dinheiro para as minhas coisas, e uma delas era para eu cortar o cabelo, e eu fiz assim as contas bem. E cada vez que o barbeiro cortar o cabelo, eu gasto ali 10 euros, mais ou menos. Eu, se comprar uma máquina, fui a um supermercado, a uma loja chinesse que comprei uma máquina, me custou um bititalero, ou seja, deixei ali o cabelo durante 2 meses, e em vez de ir todos os meses ao barbeiro, peguei naquele dinheiro e comprei a máquina. Pronto, ao final de um ano tinha poupado 100 euros, ao final de dois tinha poupado 200, ao final de 4 ou 5 anos já tinha 500 ou 600 euros do meu lado. Pronto. Por exemplo... Isto numa rubrica, não é? Imagina ter outra rubrica. É preciso ser assim tão dramática. Pá, pode não ser. Sim e não, mas foi uma disciplina que eu não arranjei. Mas é isso, mas a disciplina é essa, estás a entender? A ideia é essa. Portanto, é fazer a análise e perceber, ok, eu posso cortar em alguma coisa? Posso. Já cortei em tudo, então eu tenho que acrescentar. Isto é, então eu tenho que agora fazer o quê? Portanto, se a minha receita não é suficiente para isto, eu tenho que aumentar a minha receita. Eu tenho que trabalhar outra coisa, eu tenho que fazer outra coisa. Que pode ser um part-time por conta de outra, ou pode ser exatamente tipo, se calhar, apertar outra vez o cinto, ou pedir dinheiro para iniciar alguma coisa nova para mim, em que estou a trabalhar para alavancar. Portanto, mas nós temos que fazer essa análise. E temos que ser educados financeiramente. Não vale a pena nós iniciarmos o negócio, se não formos educados financeiramente. Porque senão, nós não temos noção de o que é que andamos a fazer. Nem qual o propósito para. E às vezes era aquilo que estava a dizer. Mesmo que eu, tipo, tenha dinheiro a sobrar, nós devemos ser educados financeiramente. Para quê? Para termos um propósito de fazer mais. Eu acredito muito que as pessoas que mais sucesso têm, que mais milhões têm no banco, elas continuam a ser educadas financeiramente. Porquê? Porque elas têm um propósito para fazer mais dinheiro, para aplicar esse dinheiro. Muitas vezes depois é para doar. Mas têm esse propósito. Porque é diferente doar um milhão ou dez milhões. Tem um impacto completamente diferente. Diferente. Ok? E a realização para eles é diferente também. E eles têm que ter um plano para fazer, em vez de um milhão, dez milhões. Portanto, em vez de eu ter dez euros, há um plano para eu, em vez de ter dez, ter cem euros. Portanto, isto é assim que se... Há um plano. Nós temos que ter um plano. Temos que analisar aquilo que temos. Mas é possível todos fazerem este trabalho de casa em que, ok, eu percebo o que é que tenho. Crio aqui um plano em que demora tempo. Pode demorar mais ou menos tempo consoante, portanto, a vida da pessoa financeira naquele momento. Mas que vai fazer com que ela comece a prosperar. Porque ela comece a ter dinheiro. E mais. Está liberta mentalmente. Isto é, já não lhe causa dor. E tem que projetar tudo, André. E só uma dica, uma última dica. Tem mesmo que projetar tudo. Se tem um carro, tem que dividir a manutenção do carro durante 12 meses, está bem? Por mês, ela já está a canalizar dinheiro para o carro. Portanto, se me banho, se eu levo o meu carro à oficina, ou o gás óleo, etc. Está tudo de lado. Não me causa dor. Não me causa dor nenhuma pagar uma despesa de 200, 300 euros no carro que eu tenha. Porquê? Porque estava previsto, já estava guardado o dinheiro. O dinheiro já estava lá. Dedicado para isso. E isso é importante. E isso liberta-te muito. É libertador. Agora, tens que ser exigente. Porque estás a cumprir o primeiro passo. Exato. Sabes para onde é que vai o dinheiro. Tal e qual. Sabes o que é que é preciso. É isso. Isso é fundamental. Tens é que ser exigente. Muitas vezes, não é? Quando estás neste processo, tens convites do teu ambiente para ir jantar fora, para te divertires. Não dá para tudo. Mas é o plano. Para ir de férias. Não dá para tudo. É um plano. Tens que ser rigoroso nisso. Um dia, as pessoas vão perceber que estavas num processo e que tinhas que o prescindir. Tinhas que passar por ele. Eu lembro perfeitamente. Numa fase inicial, quer dizer, uma pessoa ativa socialmente, não é? Com jantares periódicos, até com um grupo de amigos. Ou diários. E eu não ia. E eles, olha, aquilo que nunca vem, não é? Até brincavam comigo. Aquilo nunca me afetou. Mas a verdade é que eu sabia o plano, o que estava por trás. Eles podiam não entender, mas eu tinha esse plano. Portanto, eu não ia só porque não queria. Não era isso. Era porque realmente eu tinha um plano por trás. Mais importante. Até podias, mas não estava alinhado com o teu plano. Mas não estava alinhado. Exatamente. É isto que as pessoas às vezes não entendem. Às vezes, até podias. Ah, sim. Até tens o dinheiro, por exemplo, disponível para, mas é para outra coisa. Não é para aquele momento. Tens que ser disciplinado nesse sentido. Não é para drivers. Não é para a terra. Legenda Adriana Zanotto